Ei, gente! Ó, pra quem não me conhece, eu sou a Lu. Eu sou a mãe do Nick de 10 anos, da Lily de 7, e a gente mora no Canadá há 9 anos. E eis que o Nick começou a jogar hóquei. Eu tentei evitar? Tentei. Tentei incentivar o futebol? E como? Mas ele caiu de amores pelo hóquei mesmo assim? Uhum, caiu. A gente vai ter que acordar às 5 da manhã para os treinos em pleno outono e inverno? Vou achar péssimo? Sim. Mas vou apoiar assim mesmo? Claro! Afinal, o que faz o filho feliz, faz a mãe feliz, né, gente? Claro que eu vou apoiar. Imagina! Sem falar que todo mundo aqui, gente, respira rock. É tipo no Brasil com futebol, sabe? Então assim, não tinha como escapar. Agora, pra você que não sabe o que é rock, deixa eu explicar. Eu não tô falando do estilo musical não, tá? O Nick não tá querendo virar roqueiro, nem tá montando banda de garagem. Rock é o esporte nacional aqui do Canadá. E consiste em dois times tentando acertar um disco, tipo esse aqui, só que é de borracha e super denso e pesado, chamado Puck, no gol do adversário. Pra isso, eles precisam de um taco de rock, que aqui é chamado de Rock Steak. Esse esporte pode ser jogado no gramado, na rua, aqui tem várias peladas de rock na rua, na quadra, ou o mais comum que é no gelo sobre batins. E é esse que o Nick tá jogando. Bom, o Nick fez quatro anos de patinação no gelo, né? Dos quatro aos oito anos de idade. Então assim, ele é super bom na patinação. Agora, infelizmente, gente, o rock não é assim dos esportes mais pacíficos do mundo, né? Muito pelo contrário, é bem agressivo. Como os jogadores estão sobre patins? Eles se movimentam super rápido e tem um taco na mão? Gente, acontece muito choque, muita caída e muita briga. O negócio pode ficar feio. Por isso, eles precisam usar, gente, um equipamento, assim, todo acolchoado, né? E um capacete com uma grade. Mas quem precisa de proteção mesmo é o goleiro, porque tudo vai parar nele, né? É ele que tem que interceptar aquele tal do puck, que muitas vezes vai na velocidade de 100 km por hora, né? Sem falar nos jogadores que muitas vezes vão junto também. Uma loucura, sabe? Eu fico pensando assim, quem seria louco o suficiente pra querer ser goleiro? Pois eu te dou uma chance pra você adivinhar o que que o Nicolas escolheu ser. Ai, gente, sim! Goleiro. Pra vocês terem uma ideia, um dia entrevistaram um treinador de hockey aqui e eles perguntaram pra ele qual que era a pior posição no hockey. E ele falou assim, ser a mãe do goleiro. Ai, gente! Tô assim, radiante. Por isso, quando o Nick me falou que ele queria ser goleiro, eu perguntei pra ele um mês. Você tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? E sim, ele tinha. Então, assim, depois de fazer a matrícula, a primeira coisa que a gente fez foi sair pra comprar o equipamento. E, gente, que tralha! Que tralha! O equipamento do goleiro dá mais ou menos três vezes mais do que de um jogador normal. Que ótimo, né, gente? Justo nesse momento da minha vida que eu estou parando de trazer tralha pra minha casa. Parando de comprar coisas, né? Mas, enfim, faz parte. Fazer o quê, né? O equipamento é tão caro que se a gente fosse comprar tudo novo, ia dar mais ou menos uns dois mil dólares. Então, claro que a gente foi de segunda mão, né? Bom, a segunda coisa foi praticar, colocar tudo aquilo no Nick e depois de volta na bolsa. Que, apesar de ser gigantesca, a gente não consegue fazer caber tudo lá dentro. Olha só o que ele precisa usar e tem que ir colocando tudo nessa ordem. Um protetor pras partes baixas, a calça, os patins, o protetor das pernas, que tem mil fivelas pra colocar, incluindo uma por baixo dos patins. O protetor de pescoço, o protetor de torso e dos braços, bandana pra prender o cabelo, capacete com grade, luva pra pegar, luva pra bloquear e, por fim, o taco. Ah, sim! E uma garrafa de água com um bico longo. Olha só que fofo o meu Transformers. Daí, gente, como a gente comprou esse equipamento ainda nas férias, né? O Nick aproveitou os dias livres pra praticar, colocar esse equipamento todos os dias. No início, nós dois juntos, porque é muito difícil pra ele colocar tudo sozinho, né? A gente tava gastando 40 minutos pra colocar tudo, gente. Hoje em dia, a gente conseguiu diminuir pra 25 minutos. Então, ou seja, todo treino a gente tem que estar lá pelo menos meia hora antes, porque senão a gente não consegue colocar tudo a tempo. E olha que falta coisa ainda, hein? Tá bom, hein? Esse é meu filho que tá aí. Ah, vai cair pra trás, não? Nossa, fiquei com a sensação que o Nick ia cair pra trás assim. É, Nick, você vai ter que praticar bastante, viu? Pra você conseguir mexer com esse tanto de coisa. Bom, um outro desafio foi o cabelo, né, gente? O Nick tem muito orgulho do cabelo grande dele e eu super apoio. Só que torna as coisas um pouquinho mais complicadas, né? Felizmente, o capacete dele é um negócio assim que você puxa, ele tem uns elásticos lá dentro, então dá pra você abrir bem. E aí você coloca o capacete e ele se encaixa. Só que vira e mexe, a bandana fica saindo do lugar e tem um cabelo ou outro na frente do olho dele. E às vezes não dá tempo dele arrumar, né? Porque o jogo ali é muito rápido. Bom, depois de tentar várias bandanas, por fim, ele conseguiu uma que tá deixando as coisas um pouco mais confortáveis pra ele. Não ficou? Não ficou bonitinho? Tá linda de bandana. O Nick tá parecendo um gigante. E aí, com o tempo, né, de tanto usar aquele equipamento todo aqui dentro de casa, ele foi ficando cada vez mais à vontade. Ele conseguiu até subir essas escadas aqui, eu não sei como. Robocop! É o Robocop. Sua mobilidade tá bem boa, hein? Tá melhor? Ó! Ah, Robocop! Tá doidão. Não, Laura, tá bem que eu tenho uma luva aqui. Sim. Ah! Ó! Sei! Você quer pesado. Não muito horror. Não, não. Sou sua mãe, meu filho. Não quero te machucar, não. Eu só fiquei curiosa pra saber como que ele se movimentaria com aquele trombolho todo no gelo sobre patinhos. Eu sou sua mãe. Mas enfim, apesar de eu ver que ele tava feliz com tudo aquilo Que ele tava perseguindo o sonho dele Eu tinha as minhas preocupações, né? A minha maior preocupação era com o horário dos treinos Porque olha só, gente Ele teria dois treinos por semana Um começando às 5h45 da manhã E o outro terminando às 9h15 da noite Eu fiquei pensando assim, o que esse povo tem na cabeça? Cadê a consistência? Cadê a rotina? Porque assim, pra um esporte, você não tem que ter uma consistência de horários? Como assim, gente? Colocar um treino super cedo na manhã e o outro super tarde de noite Especialmente pra uma criança Não faz o menor sentido pra mim Olha, eu até entendo que os horários sejam um pouco extremos Porque aqui na cidade só tem um ringue de patinação E ele é super disputado por várias outras atividades que acontecem Então eles concentram o rock antes ou depois da escola Mas eles poderiam escolher um horário só Ou só de manhã ou só de noite Esse negócio de ter um no horário, o outro no horário Não faz sentido pra mim Enfim Mas aí, outra coisa que tava me preocupando É o que eu ia fazer com a Lily quando o Rafa estivesse viajando É daqueles dilemas de quando a gente mora longe da família, né? É complicado, porque eu não queria acordar ela às 5 da manhã E nem arrastar ela com a gente nos treinos de noite Porque ela ia estar morrendo de sono Aí o que eu fiz? Eu consegui a solução pro treino da noite Que foi contratar uma babysitter pra poder ficar com ela aqui de noite Enquanto eu levasse o Nick Aí ela faria toda a rotina da noite Colocaria ela pra dormir, beleza Mas e de manhã? Quem que vai querer ficar com ela às 5 da manhã? Né? Me conta Você aí? Você aí vai querer? Bom, e outra preocupação foi com o nível de dificuldade do time que o Nick foi colocado Porque aqui os times são formados Eu não sabia, gente Foi tudo uma surpresa pra mim Mas os times são formados por idade E não pelo nível de experiência dos jogadores Então como o Nick vai fazer 11 esse ano Eles colocaram ele num time super avançado Mesmo sem ele nunca ter jogado na vida E eu só me dei conta do nível do problema Quando a temporada começou Gente, foi tenso demais Nossa Bom, foi na semana passada Foram 3 jogos iniciais Pra eles poderem avaliar a habilidade dos jogadores E conseguirem agrupar os times dentro daquela idade Teve jogo sexta, sábado e domingo Todos no final da tarde Então o horário não foi um problema Mas foi bem puxado E foi aí que a gente viu Como que os jogadores eram bons Extremamente bons Muito rápidos E era um ataque depois do outro Assim, ó Pá, 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 pá E daí a gente foi descobrir que a maioria ali já tinha de 4 a 7 anos de experiência Porque eles jogam desde pequenininhos E o Nick era o único novato E já tava logo no gol, né, gente? Tanto é que todo mundo vinha e falava assim Nossa, mas ele escolheu o gol logo assim de cara Que corajoso, que corajoso E aquilo só me deixava mais nervosa Aí, gente, o que aconteceu? Tadinho Depois de 20 minutos de jogo Ele veio conversar com a gente Falou assim Mamãe, não é isso que eu quero Eu não tô gostando Eu quero ir embora pra casa Ai, gente Aquilo partiu meu coração, né? E aí a gente tentou incentivar ele a voltar Não volta lá, Nick Só tem 20 minutos de jogo Não dá pra você saber ainda Volta lá Tenta mais um pouco Quem sabe você não gosta Tá muito cedo ainda pra você desistir Daí ele voltou Ele foi super corajoso Nossa, eu nem tava acreditando Ele chegou até a defender alguns pucks Foi nos outros dois jogos que faltavam Pra essa avaliação, né? Mas eu tava sentindo que ele não tava feliz, sabe? Eu não tava sentindo aquele entusiasmo nele Foi aí que a mãe de um dos jogadores Viu como que a gente tava tenso ali na arquibancada Ela veio conversar com a gente E falou assim Escuta Eu tô achando muito estranho eles terem colocado ele Nesse time Por que que você acha que isso aconteceu? Eu falei assim É por causa da idade Ele já vai fazer 11 anos esse ano Aí ele tá assim Ah, tá Então, se eu fosse vocês Eu pedia pra mudar ele de nível Porque vai ser uma experiência melhor pra ele, né? Porque aí ele vai poder jogar com crianças mais novas Crianças que quase não tem experiência também Eu tô assim Mas isso é possível Eu não sabia que dava pra fazer isso Porque todo o processo foi tão oficial, gente Foi tão oficial Eu tive que preencher tantos formulários E assim, o nome dele já tá na Liga Nacional do Canadá Sabe? É um negócio super oficial mesmo Então ela falou assim Não dá sim Se o requerimento parte dos pais Muitas vezes eles acatam Então a gente pediu, né? E eles aceitaram Gente! E foi mais um tanto de formulário ali pra preencher, né? É uma burocracia mesmo esse negócio de rock Eu acho que é a primeira coisa realmente burocrática Que eu já vi aqui no Canadá, tá? Mas... Eles aprovaram E, gente, no dia que eles falaram Foi um dia de festa aqui em casa Então ele já teve o primeiro treino nesse novo nível E foi antes de ontem Gente, que contraste! Que contraste! Nossa! Foi assim, além do treino ser muito mais relaxado Ser muito mais leve, sabe? A atmosfera é muito mais leve Você vê que as crianças realmente se divertem Ainda tiveram várias outras vantagens Uma, os horários Que são todos diferentes E muito melhores Nada diz de acordar às 5 da manhã Nada diz de fazer treino 9 horas da noite Então, agora tá tudo mais razoável, né? Continua sendo um treino de manhã Outro de noite Mas, pelo menos, tá tudo mais tranquilo O da manhã A gente ainda não teve Até agora só teve o da noite O da manhã eu já tenho certeza Que vai ser uma correria Porque a gente vai chegar em casa Um pouquinho antes da aula começar Então, até que ele toma banho Toma café Não sabemos ainda como que vai ser isso Tá, gente? Então, assim Já sei que vai ter que rolar Alguns ajustes aí Na rotina da manhã Mas não tô reclamando de nada Tô achando ótimo Outra coisa boa É que o Nick agora tá jogando No mesmo time do melhor amigo dele Gente, só por isso Já valeu tudo a pena Porque a felicidade que ele tá Só vocês vendo Muito bonitinho os dois jogando juntos E o amigo dele Foi tão bonitinho O amigo dele fez um gol nele E depois deu um tapinho assim No capacete dele Falando assim, tipo, né? Rá! Tá vendo? A gente é amigo Mas eu faço gol em você E o Nick não se importou Tipo, ficou rindo Sabe? Muito legal E ele tá jogando também Com a nossa vizinha E isso é uma coisa muito interessante Que eu não sabia Mas os times são todos misturados Joga menina e menina Todo mundo junto O pai de um dos jogadores Acaba de elogiar o Nick Ele chegou pra mim E perguntou assim Há quanto tempo Que o Nick já tava jogando E perguntou Se a gente era novo na cidade Por isso que a gente tava começando agora E eu falei Que não Que era a primeira vez Do Nick jogando rock Que antes ele jogava futebol, né? Aí o cara ficou assim O quê? A primeira vez? Nossa, mas ele tá um ótimo goleiro Nossa, achei que já tinha Tipo, uns dois anos Que ele jogava Nossa, ele tá muito bem Ai, gente Não tem como A gente não ficar orgulhosa, né? Né, Lilinha? Eu adoro muito Bom, e outra coisa Que me deixou muito feliz Com essa mudança É porque o Nick Como ele tem muito equipamento Pra colocar Ele não consegue colocar Tudo sozinho ainda E precisa da minha ajuda E quando ele tava Nesse time mais avançado Como todo mundo já é maior Ninguém precisa da mãe Pra ajudar, né? Então eu era a única mãe Entrando num vestiário Cheio de pré-adolescente Gente, que constrangedor Meu Deus do céu Eu já entrava assim, ó Não tô vendo nada Não tô vendo nada E eu já focava ali No Nick Eu olhava só pro Nick Né, mas, nossa Foi muito ruim Enfim Agora não tem nada disso Porque os meninos são menores São de 8 a 10 anos Assim E aí todas as mães ajudam Sabe? É uma alegria dentro do vestiário Não tem nada de constrangimento Bom, enfim Né, o Nick tá super feliz Eu tô super feliz E agora é a gente se acostumar Com o ritmo Que é super intenso, né? Porque além dos treinos Durante a semana Tem muitos jogos No fim de semana Gente, até agora Eu não sei direito Como que vai ser isso Eu vi lá No horário Que eles mandaram Que parece que tem 3 jogos Durante o fim de semana todo Eu não tô entendendo muito bem isso Eu não sei se é obrigatório Ele participar dos 3 jogos Ou se ele pode escolher Não tô sabendo Né, mas eu ouvi uma mãe lá Falando assim Que desde que o filho dela Começou a jogar hockey Que os dias da semana Pra ela Viraram um novo fim de semana E que fim de semana Agora é uma catástrofe De tanta correria Ou seja Eu estou com medo De que a gente tenha Aqui nos 3 jogos Ai, gente Enfim Sigo com o mantra Se meu filho tá feliz Eu tô feliz Né E a gente vai avançando aí Então é isso Certeza que terão muitos vlogs Pra vocês acompanharem Com a gente Essa saga toda Então um grande beijo Pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau